Fala pessoal, estou de volta, finalmente com o Felog, caraca, demorei, mas estamos de volta, estou aqui no North Shore, em Havaí, já estou aqui já há uma semaninha e meia, e filmei um monte de coisa já, e a primeira coisa que a gente vai fazer, teve a coletiva, que perguntei umas perguntas que não se calam para o Ítalo, para o Gabriel, para o Filipinho, dá só uma olhada aí para tu ver como é que ficou engraçadão. O peixe tem sede? O peixe tem sede? O peixe tem sede? Não. Tu tem? Não. Ele está sempre na... é, tudo em água salgada, né? Não tem. Sempre bebendo água? Não tem. Não, não tem. Não, não tem sede, né, Bruno? Como é que vai ter sede? Acho que não, deve ser diferente na boca dele. Ele não bebe? Bebe água salgada, né? Não é? Também acha. É água salgada. Pô, mas ele é um peixe? Sem sede, hein? Mas é ser humano, não bebe água salgada. Não, não sei. O peixe bebe, ele não bebe água doce. A minha conclusão, o peixe nasceu na água salgada, então ele bebe água salgada. A gente não nasceu na água salgada. Então a gente bebe água doce. A gente é doce. Quantos buracos tem um canudo? Quantos buracos tem um canudo? Caraca, mano. Dois. É dois? Não, é um só. Não, mas aí se você pôr ele assim, se você dobrar ele, ele fica dois. Um, dois. Né? Um, dois. Hã? Um daqui, um de lá. Né? Quantos buracos tem um? Um? E são dois? Não, porque é o mesmo buraco que passa e sai, né? Contínuo? É. Mas quanta diferença de um buraco no chão, que tem um fundo? Ah, ele só entra, não sai. Então é um buraco que sai, entra e sai. O buraco do canudo, sim. É o mesmo que entra e sai. Um buraco. Aham, e aí se você dobrar ele, ele se vira dois. Vai ter que dobrar? Se você quiser. Se você tiver a tesoura, você faz vários. É, o Nú... É, dois. Um. Cachorro quente é um sanduíche? Cachorro quente é um sanduíche? Não, que problema é que... Cachorro quente... É, ó boa essa. É um sanduíche. Qual a diferença, Tauro? Cachorro quente é um sanduíche? Bom, cachorro... Por que cachorro quente, né? É, não deixa de ser, né? Dois pães, prensado, aí os caras misturam... É, a mesma coisa que um sanduíche normal. Mas tu fala, vou comer um sanduíche aí como o cachorro quente? É, o cachorro quente, puta, velho. Boa essa, hein? O que tem a ver o cachorro quente? Eu sei. Vou pro que a salsicha do cachorro... Não, não é. É um cachorro quente. Vou procurar saber e vou responder melhor a isso. Quantas palmas formam uma salva de palmas? Depende, eu acho que é meio de umas 30. Quantas palmas formam uma salva de palmas? Acho que mais de uma, né? Mais de uma. Mais de uma? Mais de uma. Obrigado por ter me avisado por começar aqui. Começo sempre primeiro, aí eu vou indo, hein, galera. E o Itunes começa a bater palmas aqui, já deu salva de palmas? Já. Não, ou se eu der duas palmas, já é uma salva de palmas. Ah, é? É, acho que sim. Começou a bater eu e tu aqui, já deu salva de palmas? Já deu salva de palmas, né? Foi um, dois, já foi. Eu tenho duas mãos, pô. Por que o Exalta Samba é pagode e o Zeca Pagodinha é samba? Sei lá. O que você falou, Felipe? Acho que os caras se complicaram no nome aí, nas antigas, deu alguma coisa errada, não sei, não é possível, não é possível. Exalta Samba, o nome Exalta, tem samba? Exalta Samba. É considerado pagode. O Zeca Pagodinha? E não é samba? Não. Não, não é samba. Exalta Samba, por que não? Se tem no nome? Essa é pergunta. Exalta Samba é samba, tem no nome já é samba. Tem que ser samba. Tem que ser samba. Tem que ser. Entendeu? Não tem essa. Igual cola pinto. Eu ia inverter as palavras. Se o vinho é líquido, como que pode ser seco? Se o vinho é líquido, como pode ser seco? Se o vinho é líquido, é verdade também, né? Vinho. Tem vinho seco, né? Ah, é porque ele fica seco na boca. Mas quando você bebe, aí sua boca seca. Por isso que, acho que é por causa disso. Como? Tá legal, tá legal? Sim. É verdade. Eu acho que é só textura, a uva. Tá ligado quando você come, quando você come o abacaxi ou o que o Wix fica com a língua coçando, fica com a boca meio seco. Acho que é o mesmo sentido dessa parada. É um sentido seco. É um sentido seco do vinho líquido. Aí é raro, né? Não, é raro. Isso aí é errado. Isso aí foi outro erro de comunicação. É por isso que eu escutei isso, né? Ah, não é tão bom. É tão bom, né? Oi? Vai, Lino. Ah, as perguntas boas, velho. Obrigado. Vai, Lino. Isso aí é diferente. Gostei. Nossa! Tadá! Parece um frango empanado. Tadá! 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 Se inscreva no canal 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 E aí? Se inscreva no canal Se inscreva no canal Eita porra Se inscreva no canal E aí? Se inscreva no canal E aí? Imagina, o cara me dá cavada aqui É... Como é que eu falei, mano? Off the door, né? Back door com off the wall Só direitinho, só direitinho Só direitinho, só direita Parece Bells, Bells Eu treino pra Bells pro ano que vem já Já treina pra tudo já Já faz um negócio só Ali, eu ali, ó... E aí... E aí? E aí? Tchau, tchau.